Alô? Oi, sim, aqui é a Helena falando. Oi, Chrissy, é você! Nossa, você vai estar aqui pela cidade? Sim, adoraria te encontrar, amiga. Quanto tempo a gente não se vê. Sim, claro! Hoje? Claro, te vejo sim. Vamos combinar naquele parquinho que fica perto da praça, lá daqui da pracinha. Ah, que legal! Nossa, eu não acredito. Tá, até mais tarde. Poxa, que legal! Há tanto tempo que eu não vejo a minha amiga. Finalmente vou vê-la novamente. Ai, eu não acredito. Ai, hoje é um dia muito especial. Uhul! Ai, quantas saudades que eu tenho da Chrissy. Oi, filha, o que foi? Nossa, pai, a minha amiga Chrissy me ligou. Eu estou tão feliz. Eu vou vê-la hoje. Ela está aqui na cidade e resolveu me ligar. E a gente vai se encontrar no parquinho. Poxa, que ideia legal, querida. Uhul! Ela era uma das suas melhores amigas, né? Era sim, papai. Bom, vou logo me arrumar para ver se eu já encontro com ela. Boa sorte, querida. E manda lembranças, tá bom? Tá, pai, obrigada. Nós vivemos tanta coisa junto. Ai, nossa, será que ela vai lembrar desse parque? A gente costumava brincar por aqui. É que agora já mudou tanto. Eles reformaram, colocaram tantos brinquedos novos. Ah, tomara que eu a reconheça quando eu a ver. Olha, é ela. Oi, Chrissy. Lena. Oi, amiga. Nossa, que saudades eu estava. Ai, eu também. Faz tanto tempo que a gente não se vê, não é mesmo? É, sim. Ai, que bom te reencontrar. Nós vivemos tantas coisas juntas. É, amiga, foi um saco meu pai ter que mudar de cidade. Eu odiei a minha nova escola e tudo mais. Eu acho que ele deve voltar a morar aqui logo, logo. Ai, essa é uma notícia muito boa. Ia ser tão bom se a gente pudesse ficar brincando de novo e vivêssemos de novo juntas, né? Vamos sentar aqui para você me contar mais o que está acontecendo na sua vida. Ai, claro, claro. Lembra que a gente ficava sempre brincando junto por aqui? Eu lembro, mas o parquinho está um pouco diferente, né? Sim, mudou um pouco. Lembra de tudo que a gente fez? Do parque aquático que a gente costumava ir? Eu lembro. Nossa, a gente aproveitou tanto, não é mesmo? Sim, sim. Eu sinto tanta falta disso, amiga. Você é uma das melhores amigas. Ui, aquele campeonato que nós fomos no parque aquático. Às vezes que a gente ia no gira-gira. Era tão divertido. Nossa, e aquele festival de cores que nós fomos, os que jogavam pós coloridos na nossa cabeça. É, eu lembro. A gente saiu de lá toda colorida, toda suja. E aquela vez na roda gigante que a gente foi com o seu pai? Uh, foi demais. Ah, e eu gostei também da vez que nós fomos no zoológico. Foi tão legal ver aquele casal de leões. É, ainda bem que você estava lá, que eu fiquei com medo. E a nossa competição de carrinho? Ah, foi demais também. Você era super rápida, Lena. É verdade. Eu ganhei aquele dia. E a competição de pizzas? Nós fizemos pizzas deliciosas, né? É, pena que era de massinha. É verdade. Ai, amiga, a gente se divertia tanto. Hum, é verdade. Mas olha, eu espero que meu pai volte a morar aqui. E a gente possa voltar a brincar juntas.